Salmo 73 Salmo 73 Salmo 73 Falando como os maus teria traído o teu povo Então eu me esforcei para entender essas coisas Mas isso era difícil demais para mim Porém quando fui ao seu templo Entendi o que acontecerá no fim com os maus Tu os pões em lugares onde eles escorregam E fazes com que caiam mortos Eles são destruídos num momento e tem um fim horrível Quando se levanta Senhor Tu não lembras dos maus Pois eles são como um sonho Que a gente esquece quando acorda de manhã O meu coração estava cheio de armargura Eu fiquei revoltado E não podia compreender, ó Deus Era como um animal Sem entendimento No entanto estou sempre contigo E tu me seguras pela mão Tu me guias Com os seus conselhos E no fim Me receberás com honras No céu eu só tenho a ti E se tenho a ti Que mais poderia querer na terra Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam Deus é a minha força Ele é tudo o que sempre precisam Os que se afastam de ti Certamente morrerão E tu destruirás os que são infiéis a ti Mas quanto a mim Como é bom Está perto de Deus Faço do Senhor Deus O meu refúgio E anuncio tudo o que ele tem feito Salmos 74 Ó Deus Por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado Com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo Que há tanto tempo que escolheste Para ser teu E que livraste da escravidão Para ser a sua própria gente Lembra do monte Sião Onde moraste? Vem e andas sobre essas ruínas Sem fim Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo No teu templo Os teus inimigos gritaram de alegria E ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados Com os seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira Arrasaram e incendiaram o teu templo Profanaram o lugar onde és adorado Eles resolveram nos esmagar completamente Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel Já não temos os milagres que esperávamos Não há mais profetas E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar Ó Deus Até quando os nossos inimigos vão zombar de nós Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braço cruzado? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio E nos salvaste muitas vezes Com o teu grande poder Diviste o mar E esmagaste as cabeças dos monstros marinhos Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã E deste o seu corpo para os animais do deserto comerem Fizeste com que corressem fontes de riachos E secaste grandes rios Criaste o dia e a noite Puseste o sol e a lua e as estrelas no seu lugar Marcaste os limites da terra E fizeste o verão e o inverno Ó Senhor Deus Lembra que os teus inimigos zombaram de ti Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis Não esqueças para sempre o do teu povo perseguido Lembra da aliança que fizeste Pois há violência em cada canto escuro do país Não deixes que os perseguidos sejam humilhados Mas permite que os pobres e os necessitados te louvem Levanta-te ó Deus e defende a tua causa Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos Nem do barulho constante dos teus adversários Salmo 75 Nós te damos graças ó Deus Nós damos graça Anunciamos a tua grandeza E contamos as coisas maravilhosas que tens feito Deus diz Eu marquei um tempo certo para o julgamento E julgarei com justiça Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam Eu manterei firmes as suas bases Digo aos maus que não contem grandezas Que não sejam orgulhosos Digo que parem de se gabar do seu poder E de falar com arrogância Pois o julgamento não vem do leste Nem do oeste Nem do norte Nem do sul É Deus quem julga E é Ele quem declara Que uns são culpados E os outros são inocentes O Senhor Deus tem na sua mão Uma taça cheia de vinho forte Da sua ira Ele serve o vinho E todos os maus o bebem Bebem até a última gota Porém eu sempre falarei a respeito de Deus De Jacó E lhe cantarei louvores Ele quebrará o poder dos maus Mas o poder dos que obedecem a Deus Crescerá Paz do Senhor Aqui quem fala é a irmã Laila Senhor Deus Dono do tempo e da eternidade Ou o céu hoje Ou amanhã Ou ontem Quero acabar mais um dia Quero dizer muito obrigado Por tudo que recebi Obrigado pela vida Pelo amor Pelas flores Pelo ar Pelo sol Pela alegria Pela dor E pelo que foi possível E o que não foi também possível Obrigado por tudo Espírito Santo Grave essa palavra no nosso coração Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.